Bom, pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações. Um bom dia pra vocês hoje, 21 de setembro de 2023. Primeiro comentário do nosso vídeo, Jane Maria Fernandes da Costa, ela comentou Me parece que o avião foi por água abaixo, né? Parece que não vai rolar mais não, Jane, graças a Deus. Vergonha, chefes de Estado e principais jornais no mundo ignoram o discurso de Lula na ONU, né? Coisa não tem sido boa não, né? Pra Lula. Além dessa questão de ser ignorado o discurso dele, ainda teve a questão do convite do Biden, né? O Biden deu um jantar pra o pessoal, né? Lá nos Estados Unidos, na terça-feira. E 30 líderes, no mínimo, foram convidados. Menos Lula. Então a coisa não anda boa. Vamos pra matéria? Olha só o título. Alquim vai receber membro do Partido Comunista da China no Itamaraty. Gente, isso aqui tá me preocupando. Essa aproximação do Brasil com a China. Não o fato de a gente fazer comércio com a China, mas é a maneira que isso tá acontecendo. É a forma que nós estamos nos acelerando pra se aproximar da China. O formato dos acordos que o atual governo tem firmado com a China. A China é um país que, economicamente, ela tem avançado. Ela tem buscado espaço na economia mundial. A China, ela tem um projeto de poder econômico que é dominar o mercado mundial. Ela quer, porque quer, e não é de hoje, ser uma das maiores potências econômicas do mundo. Mas não só na questão de tamanho, de PIB, de riqueza. Ela quer controlar. Por exemplo, nós vemos hoje os Estados Unidos com o dólar. O dólar é a base das moedas mundiais. O dólar é a moeda principal nessa questão. Todas as moedas se baseiam pela alta ou pela baixa do dólar. A China busca quebrar esse contexto. Ela busca colocar a moeda dela. É tanto que ela começou a injetar a moeda chinesa em muitos países. Por exemplo, nós vamos pegar um aqui vizinho nosso, a área argentina. A área argentina, ela praticamente se vendeu pra China. Firmou o contrato com a China de investimento, aonde a China vai usar o banco dela. Não é o banco argentino pra poder fazer as negociações. A China vai investir na questão de infraestrutura lá na Argentina. Mas não são as empresas, as empreiteiras argentinas que vão atuar nessas obras. São as empreiteiras chinesas. Ou seja, veja que o mercado chinês entra, tá entrando na área argentina e empurrando o mercado argentina cada vez mais pra fora. Porque se eu tenho um banco no meu país, mas outro país fecha um acordo comigo de investimento e eu vou ter que usar o banco dele e não o meu, significa que o meu vai ficar obsoleto. Se eu tenho empresas numa determinada área e um país vizinho lá, ou país vizinho não, né? Ou a China lá no continente vizinho resolve investir aqui, mas em vez de usar as minhas empresas, vai usar as deles. Ou seja, são obras no meu país, mas que não vão beneficiar, nem vão gerar emprego, não vão gerar economia no meu país. E a parte mais interessante é que a China quer negociar com a Argentina usando quem? A moeda chinesa. Por quê? Porque a moeda argentina perdeu valor. Ou seja, a moeda chinesa vai entrar na Argentina, vai afundar mais ainda a moeda argentina e a China ganha mais força. Então você vê que eles estão buscando esse contexto. Eles estão buscando esse formato, e não é só aqui no Brasil, ou na Argentina aqui do lado, né? Eles estão buscando também na África, a China se alinhou com a Rússia, a Rússia quando ficou no começo da guerra, ela teve os embargos, os dólares da Rússia, o dinheiro em dólar da Rússia que estava fora do país ficou preso, ela não pôde pegar. Quem foi que entrou na parada? A China, que começou a derramar dinheiro até umas horas lá, ou seja, é o dinheiro chinês ganhando espaço. Então, esses acordos agora do Brasil, que a gente teve no começo do ano, essa aproximação da China, parece que tem uns acordos que eles querem fazer com o Banco Central, enfim, muitas outras coisas nesse contexto, estão me preocupando. E agora, o Alckmin vai se encontrar com o secretário aqui, vou ler para vocês a matéria, do comitê, o nome ali invocadinho, o tal de Li 11. Li 11, olha que coisa engraçada, você tem o Li Xin que escreve, a gente fala 11 por causa do Xi, mas você tem o Xi Jinping, olha que coisa interessante. O nome do Xi Jinping está aqui no sobrenome do cara, não sei se é parente também, vai saber, mas países comunistas têm essa mania também, para perpetuar o nome do ditador, do governante, as pessoas têm que carregar o nome do cara também, enfim, é um negócio meio duro. Mas enfim, Alckmin vai se encontrar, a pergunta é qual será o assunto debatido sobre o que eles vão conversar, qual o motivo dessa reunião no Itamaraty, né? Está aqui, ó. Alckmin vai receber membro do Partido Comunista da China. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos na descrição, chave Pix, hgf10.com, dá uma forcinha para a gente, é o nosso e-mail, colabora com o nosso canal, a gente precisa muita sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, Instagram, né? Então, dá aquela forcinha para nós. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que chefia a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, vai receber na manhã desta quinta-feira, no Palácio Itamaraty, um membro do Partido Comunista da China. A reunião, marcada para as 11 horas, será com o Li Onze, ou o Li Xin, membro do Comitê Permanente. Politburo, você não vai falar esse nome aqui não. E secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinária do Partido que comanda o Gigante Asiático. Está aí a matéria, né? Não dá muitas informações, não fala o motivo, né, assim, da conversa, né? Parece que... O engraçado, gente, é quem aqui? Revista Veja, eu estou aqui no TBN, né, no TBN, que é o Terra Brasil Notícias, mas a matéria que eles pegaram foi da Veja. Então, assim, você vê, a Veja, resumindo essa conversa, a Veja geralmente traz muitos detalhes, né, explica mais, né, e, enfim, fica a preocupação. Qual é o assunto? Qual é o objetivo? O que que eles vão tratar, né, somos nós que vamos oferecer alguma coisa ou são eles que vão oferecer alguma coisa, né? Que tipo de acordo vem a isso? Me preocupa, né? Bom, vamos aguardar pra ver aí, né, o resultado depois de torcer pra ser um resultado bom ou o menos pior possível. Tá mais pra ser o menos pior do que outra coisa, né, mas enfim. Vamos pra os comentários pra gente finalizar. José Aparecido do Couto Lula deveria ficar em casa e calado para não passar vergonha. Comentou no vídeo Vergonha, chefes de Estado e principais jornais no mundo ignoram o discurso de Lula na ONU. Pois é, meu amigo, ninguém quis tocar no assunto, não. José Aparecido do Couto Só falta o nariz do Barbudo crescer, iria competir com o Pinóquio. A barba esconde o nariz dele. Deputado propõe transformar 1º de abril em dia do Lula. Rapaz, mas ninguém tá dando uma palavra boa pro homem, viu? Só de Pinóquio pra frente. José Aparecido do Couto Pra gente finalizar agora Cada viagem é um tremendo fiasco Vai continuar assim até se ligar Aí já era. Infelizmente é isso. Além do tremendo fiasco, da vergonha que a gente passa, Mas ainda tem o dinheiro que se gasta com a viagem dele ali Que nós pagamos essa conta. Ignorado por imprensa internacional e chefes de Estado, Lula reclama de dor e cancela eventos na ONU. Tá aí. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Fui! Fui! Fui!